Muito bem, nós estamos recebendo os nossos estúdios uma equipe que eu gostaria de receber todos os dias são as pessoas que salvam vidas são pessoas que se esforçam são pessoas que lutam são pessoas que se doam e são pessoas que abraçaram uma das profissões mais sublinhas que se conhece é a questão da enfermagem é a questão de auxiliar os médicos e também fazendo a sua parte e eu me sinto muito feliz em receber essa equipe aqui nos nossos estúdios eu quero começar primeiro, eu quero apresentar a turma que é o José Erlan Castro é a Ludmilla Souza, a Patrícia Mendonça a Elayne Luiz e a Irlanda Pinho essa turma ainda vai dar muito o que falar por quê? porque são profissionais aqui de Pentecoste que tem se esforçado eles estão fazendo curso técnico de enfermagem com certeza vão ser enfermeiros logo muito em breve conversando com a Ludmilla e hoje fizeram um trabalho super legal um trabalho de ação voluntária e social no centro de Pentecoste sem preconceito, sem preguiça, sem cara feia Ludmilla, bom dia falando em nome da turma, como é que foi o dia de hoje para vocês? Bom dia, Zé TV Legnas é um prazer imenso para nós que fazemos técnico de enfermagem estamos estudando pelo Instituto Superior do Ceará e FESC estamos aqui com a equipe montada com o meu amigo José Lan Castro Irlanda, assim como você já havia dito Patrícia Mendonça e Elayne Zé, a gente está muito por que não dizer que emocionados por estar participando de um trabalho tão belo de tamanha gratificação que foi feito agora há pouco ao lado do Banco do Brasil aqui na cidade de Pentecoste nós estamos estudando uma disciplina nutrição e dietética certo? então a nossa nota nossa média da prova hoje foi essa ação social promovida aqui na cidade de Pentecoste onde lá nós podemos estar verificando pressão aferindo glicemia falando sobre DSTs que são as doenças sexualmente transmissíveis falamos também sobre a dengue a zika a chikungunya que está assolando o nosso meio e nós profissionais na área da saúde disponibilizamos toda a nossa atenção hoje lá em nome e também monitoradas através das professoras e enfermeiras Rosângela Castro que já tem 25 anos de doutor José Frota muito conhecida professora excelente exemplar top também a enfermeira Rosângela Castro que já trabalha há 10 anos na UPA do Conjunto Ceará então nós estávamos muito bem acompanhados você pediu a mesma doutora? não Rosângela Castro e Solanja Souza ah muito bem ok então assim então foi uma gratificação muito grande as pessoas a gente via a felicidade essas pessoas das localidades aqui né de Pentecoste pessoas do Macaco Mulungu Vaza do Gado hoje que estavam todos lá os senhores os idosos é assim pessoal tudo o Manel eu gostaria de agradecer o Manel da Sandra lá da loja que foi lá é água para os técnicos na ação então assim eu achei muito importante né os policiais agradecer a polícia de Pentecoste que também estava lá presente né conosco também participando da ação então assim então é muito importante e agradecer você pela oportunidade Zé muito obrigado você que desempenha um trabalho tão bem na cidade de Pentecoste eu pra mim na minha concepção o seu trabalho é de suma importância é de excelência pra mim se na cidade de Pentecoste existisse assim uns 10 blogueiros estilo Zé da Legna seria ainda uma gratificação bem maior você trocar de prefeito 10 vezes é então assim é então assim nós já estudamos éticas né ética legislação já tivemos a disciplina e já tivemos um curso de extensão em vacinação é estamos preparados né aliás porque às vezes a população pode imaginar assim ah são estudantes estão cursando não estão preparados eu não vou dar gente mas quem qual é o doutor que nunca passou pela capacitação então primeiro a gente se capacita depois sonhamos e depois conquistamos vocês têm até fizeram uma média de quantos atendimentos hoje eu acredito que por volta de umas 200 a 250 pessoas foi muito boa foi foi assim eu estou falando que a gente está emocionado porque foi assim a gente não esperava as pessoas foram lá sentiram a confiança da gente e nos passaram confiança para a gente fazer o nosso trabalho incentivaram teve um rapaz lá um senhor que foi atendido por mim que eu fui a feria a glicemia dele ele falou seria bom que todos os sábados vocês estivessem aqui porque não quero conversar agora com a patrícia medonça patrícia pelas palavras da ludmila pela a maneira da reação de vocês vocês estão adiante eu tenho percebido isso assim com certeza mais feliz ainda ficou as pessoas que foram atendidas e eu tive a honra de recebê-los aqui eu quero dizer que o trabalho de vocês é sublime é muito bonito é uma profissão que vocês escolheram que ela é assim sabe a chave a chave para o bem-estar das pessoas e infelizmente as pessoas só procuram vocês quando já estão no limite mas bom dia fique à vontade fale mais um pouco dessa ação de hoje fale dos seus companheiros das suas professoras fale dos apoios que vocês têm fique à vontade bom dia TV Legnos bom dia a todos eu como representante aqui da turma gostaria de agradecer as professoras Rosângela Castro e a Solange Souza muito assim sabe elas abraçaram mesmo essa oportunidade que a gente teve de fazer essa ação social em benefício do povo de Pentecoste para que? para ajudar a orientar as pessoas de forma assim que se encontram tão carentes com essa epidemia que estamos de chikungunya dengue então nós estávamos lá hoje aferindo pressão fazendo teste de glicemia eles estavam tão felizes as pessoas porque chegavam lá eram bem recebidos bem acompanhados a gente recebeu eles assim muito bem sentavam eles e é muito bom sabe é muito bom essa ação e que se tivesse sempre seria bom a gente já teve as nossas visitas visitas técnicas na UPA foi um bom procedimento que tivemos medicamos pessoas já fizemos visita técnicas no hospital fomos muito bem elogiados por quê? porque teve muita gente que criticou não são estudantes estão no início somos estudantes técnicos de enfermagem sim mas nem por algum instante passamos por um procedimento de medicar uma pessoa sem o acompanhamento das nossas monitoras e fomos bem preparados na sala antes de fazer essa visita é Patrícia assim a gente fica a gente fica muito satisfeito eu queria fazer uma pergunta vocês quando chega o período do estágio de vocês está próximo ou vai demorar que vocês vão estagiar a gente vai estagiar no próximo ano se Deus quiser por enquanto nós estamos no curso é aproximadamente já cinco meses já vai entrar para o sexto mês mas o que a gente vai ser de quanto tempo a duração dois anos e meio com o estágio mas assim teve muita pessoa que criticou da forma da gente já está fazendo visita e fazendo aulas práticas né assim fazendo estágio porque o instituto de formação ele está exigindo da professora que os alunos façam isso porque para evitar erros essa profissão acontece muito erro gente muito erro então enquanto mais cedo nós se capacitarmos aprendermos praticarmos melhor melhor para a gente e por ser humano porque nós estamos lidando com vida gente é com vida e se nós escolhemos essa profissão não é por dinheiro não é por amor à enfermagem mesmo porque essa profissão ela é escolhida por amor ao próximo são seguidoras de Anané com certeza olha seguidoras e seguidor né é assim eu gostaria de pedir eu gostaria de alertar ao futuro prefeito de Pentecoste não sei quem é que na hora que essas meninas aqui as pessoas aqui foram estagiar não crie problema não pelo amor de Deus dê oportunidade porque aqui são profissionais primeiro são nossos são filho dos nossos amigos e são nossos amigos também não crie problema crie soluções para concluir eu gostaria de agradecer todas as pessoas que compareceram passaram segurança para a gente e nós passamos segurança para eles também no momento lá da aferição no momento em que estávamos atendendo eles e também agradecer o Zé Filho que doou a tenda para a gente promover essa ação belíssima que a gente fez a polícia que acompanhou lá no movimento do trânsito muito obrigado a todos e bom dia ótimo parabéns Zé ação legal Ludmila você queria concluir é pessoal muito obrigado né sim eu gostaria só de também fazer um reforço que quando nós estivemos na UPA e na no hospital da cidade de Pentecoste nós fomos preparadíssimos para estar lá com fizemos medicação IM intramuscular né todos preparados trabalhamos com EV e foi assim excelente as professoras perguntavam as notas era muito importante aos pacientes eles falavam de 0 a 10 eles falavam dava mil e assim porque existe você sabe Zé que pode acontecer assim você estudar 20 anos uma coisa e se você não tiver apto aquilo ali não for aquilo que você quer é mesmo que nada tipo tem pessoas ah fulano passou 5 anos na faculdade e esses aí estão com 5 meses mas muitas vezes né os 5 meses faz uma diferença bem melhor do que os 5 anos né eu acredito que você deve ser a par disso e assim tem N prefeitos no caso né passou fez uma administração o outro vem com tanto com pouco tempo e faz então assim então isso é variável é de em profissão é em religião entre tudo no todo né então gostaria só de agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade né e que se Deus quiser nós vamos terminar o nosso curso a nossa equipe todas juntas e aí eu quero ver vocês aqui de novo você vai estar convidado desde já está na nossa colação de grau se Deus quiser se Deus nos permitir né e eu acredito que ele vai fazer justiça e vai ser justo com a gente porque nós somos merecedores gente a enfermagem não é só cuidar a gente tem que amar né então muito obrigada ao povo de Pentecoste espero encontrar outras pessoas diferentes nas nossas demais ações que vão existir o curso Zé as pessoas tem muita gente que está falando sobre o nosso curso porque mas agora você sabe que a tecnologia ela vai se inovando então o curso agora qualquer curso técnico ele tem que ser prática entendeu ele tem que ter prática porque você passa dois anos e meio num curso de enfermagem sem fazer uma aula prática sem participar de um movimento desse no término você não obtém êxito porque você vai ficar um parasita entendeu então tem que existir as práticas ainda mais num curso desse que requer você estar ali com o ser humano e você sabe que lidar com o ser humano mas Deus vai nos preparar né continuar nos capacitando o meu amigo José Lan também quer fazer uso da palavra muito obrigada ao TV Legnas e dê um bom dia estamos aqui obrigado o Limila estou substituindo aqui José Lan bom dia bem vindo fique à vontade bom dia com a minha já falaram tudo só estou para agradecer a nossa turma da Salão e assim esse curso ele vem de sua importância para nós no meu caso que já sou agente comitado de saúde há 11 anos e só venho aprimorar mais o meu conhecimento esperando que novos novos de saúde também procurem fazer o técnico enfermagem é assim para estar levando para a comunidade informações e agradecer a todos um bom dia muito bem recebemos o José Lan Castro a Ludmila Souza a Patrícia Mendonça a Elayne Luiz e a Irlanda Pinho nosso muito obrigado a vocês ficando por aqui estejam sempre à vontade para vir sempre que for preciso e vocês vão ver aí além desse vídeo um outro vídeo com as imagens hoje dessa ação belíssima produzida por esses jovens ficam todos com Deus a gente volta a qualquer momento